No segundo tempo, o Palmeiras volta com modificações, aliás, já descrevemos aqui um pouco do que foi o primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu uma única finalização já na parte final, não que o Cruzeiro tivesse criado tantas oportunidades assim, mas foi melhor que o Palmeiras. Controlou o jogo, quebrou o ritmo do jogo, não deixou o Palmeiras vir para cima. Até pela necessidade do resultado, o Felipão faz duas trocas, o Guerra foi mal, Não, o Guerra no lugar do Bruno, entrou o Davidson no lugar do Borja. Exatamente. E me parece que o Cruzeiro teve até mais oportunidades para matar de vez o confronto depois do, entre aspas, acaso, que foi o belo gol de cabeça, diga-se. Lindíssimo. Porque para ganhar no alto do Dedé, não é para qualquer um, você tem de ter um tempo de bola que é um absurdo. Muito parecido com o que ele tinha feito no Bahia. Mas a partir dali, o Palmeiras, também pelas modificações, talvez, do Mano Menezes, e me chamou a atenção, talvez, o aspecto físico. O Palmeiras não teve força para criar, para botar, sei lá, uma sequência de minutos de pressão. E o Cruzeiro teve muito, muito perto de matar o jogo com a vitória. Ele teve um contra-ataque do Robinho ali, que ele, incrivelmente, não sinalizou. Ah, foi ele? Eu achei que era o Rafinha. Não, Robinho, Robinho. Ele corta e tenta dar um passo ali. E teve uma cabeçada do Dedé, que o Everton pegou de que? De rosto. De rosto. E isso tem sido frequente, né? Contra o Flamengo na Libertadores, foi o Flamengo para reliquidar e ficou até o final no risco de tomar um segundo gol. Contra o Santos, o primeiro tempo, foi um absurdo o que jogou o Cruzeiro e depois teve de jogar os pênaltis, né? Acho que a vantagem do Cruzeiro é realmente ter sofrido muito pouco, né? Sofreu pouco. Sofreu pouco. Até em comparação... Menos que nas outras... Até em comparação com o jogo com o Santos, que terminou no sufoco ali, hoje, de fato, o gol poderia acontecer de maneira aleatória ali, mas não porque tenha havido uma pressão insistente do Palmeiras. De fato, o Palmeiras começou a jogar a bola para frente, lateral na área, enfim, mas pouco, né? Acho que pelo time e pelo elenco que tem o Palmeiras, acho que ninguém discute isso. E acho que a mudança ali, as entradas do Bruno Silva e do Sassá foram determinantes, né? Recuperou o controle do meio campo e o Sassá segura um pouco mais. O Barcos, claro, o Barcos foi o nome do confronto, fez gol nos dois jogos, não se discute. Mas para segurar um pouco mais a bola na frente, o Sassá também ajuda. E até por isso, né? O soco ali que resultou na sua expulsão, podia ser um cara importante na final, né? E não será, pelo menos, no primeiro jogo. E a briga continuou no Vechar. É. No caminho para o Vechar, até eu retuitei aqui o vídeo, o Cláudio Reguinho passou, os dois desceram, o Mike e o Sassá, e o tempo fechou de novo e a turma do Vechar deixa disso. O Sassá é meio desparafusado mesmo. É, assim, ficou claro que no final o pessoal do Palmeiras foi para cima ali para arrumar confusão mesmo. E a maioria dos jogadores do Cruzeiro falaram, não, a gente não quer brigar. Só que aí o Sassá, né? O Sassá quer brigar. O Sassá quer brigar. O Sassá quer brigar. O Palmeiras estava a fim de dar uma mãozinha para o co-irmão, entendeu? É isso. Só pode, né? Porque só interessa o Corinthians que o Cruzeiro tenha jogador expulso. E você já imaginava o que pode ser o jogo do próximo domingo, 11 da manhã, no Paquembu? Isso. O Felipão, acho que pensa mais ou menos do mesmo jeito. Porque tem aspas dele, aspas dele, para o pessoal do Cruzeiro, quando acaba o jogo, vocês vão lá domingo, esperem sentadinhos. Então, quer dizer, o jogo de domingo ganha uma conotação que podia passar longe de ter. E concordo plenamente contigo. Pior para o Palmeiras. É evidente. Podia pegar um Cruzeiro desinteressado e o Cruzeiro tem o Boca Juniors, só isso, na semana que vem. O Cruzeiro vai jogar com o time reserva, é evidente. Mas vai jogar com o Espírito Guerreiro. Pois é. Vai jogar para... É isso. Pela honra. É isso. Primeiro que, assim, o Felipão pode... Esse tipo de frase a gente diz na Várzea. Onde vai jogar a partida de volta. Não é a partida de volta, Felipão. Copa do Brasil, o Palmeiras está eliminado. Não é a partida de volta. É uma partida que só interessa ao Palmeiras. Então, esse clima não... O clima de revanche pode ser no discurso, pode ser na temperatura da partida, mas o clima de revanche, entre aspas, só interessa a quem não tem interesse pelo jogo, que é o Cruzeiro. Então, o Palmeiras cria numa situação desconfortável até. Imagino que os jogadores do Cruzeiro que virão a São Paulo... Venham com uma outra pilha, né? Venham com uma pilha diferente. Isso é claro. É. E o Palmeiras aí com uma pressão maior para ganhar essa partida. E acho que... Essa tensão da primeira eliminação da frente tripla é ruim. Ela não vai ser boa para a sequência do Brasileiro. Ela não vai ser boa para a recepção do Colo-Colo aqui na volta à Libertadores. Um jogo, entre aspas, simples e confortável pela vantagem estabelecida. Mas o Palmeiras, o Palmeiras do Filipão, é muito mais competitivo do que o Palmeiras do Roger. Tem mil outras vantagens. Conseguiu uma série de bons resultados, mas é um Palmeiras mais pilhado, evidentemente, do que era também. Então, seus jogadores, alguns que só precisam de um assoprão para desencaparem, estão desencapando direto. E não adianta o Filipão chegar e dizer que o Davidson precisa ficar mais calminho, se ele, o comandante, não dá o tom e não dá o exemplo. E acho que ele não dá. Talvez a questão envolvendo o Mike seja uma coisa antiga. O Mike era jogador do Cruzeiro, vai saber lá a coisa. Mas o comportamento foi geral do Palmeiras, do time do Palmeiras, ao final da partida. E acho que a entrevista não contribui nem para o time dele, quer saber, para o próximo domingo. Principalmente para o time dele, eu acho, né, Arnaldo? Porque é exato isso, tudo que você falou. E cria um clima de um jogo que o Palmeiras tem que vencer para continuar no Brasileirão. Não, porque a Copa do Brasil já era. Exatamente. E para falar de jogo, já que você citou o Mike, foi uma surpresa, de certa forma, na escalação do Filipão. Marcos Rocha de titular, o Mike ficou mais ofensivo, né? E não deu certa a opção, né? Não. O Marcos Rocha errou muito, principalmente no primeiro tempo. É, e convenhamos também, eu acho que tem umas situações que a gente também já começava a identificar na mistura dos times, né? O time do Brasileirão e o time das Copas. O Marcos Rocha sempre parecia um jogador mais experiente, mais confiável do que o Mike na hora. Então, acho que essas mesclas agora com duas frentes vão ocorrer mais. Na questão da zaga, eu acho que a zaga do Palmeiras atual, a titular que jogou contra o Cruzeiro, o Edu Dracena e o Antônio Carlos, não é a melhor zaga do Palmeiras. Então, assim, são coisas que agora ele vai ter que afinar. Não adianta, acho que, dividir agora os times em titulares e reservas, como mais ou menos vinha acontecendo. Acho que para ter condição de jogar os principais jogos do Brasileiro e da Libertadores, o Filipe, talvez, vai chegar a um formato meio híbrido aí das duas equipes. Esses dois jogos, acho que eles foram os primeiros jogos que colocaram o Palmeiras numa situação desconfortável desde que o Escolário voltou. Porque contra o Internacional, foi um jogo que o Palmeiras até atacou muito no primeiro tempo, mais do que o Inter, foi melhor, no segundo tempo os papéis se inverteram. Mas foi um jogo ali, o 0x0, meio que, né? Ninguém ficava zangado com 0x0. Estou jogando fora, o Inter, não, Palmeiras aqui, beleza. Vários jogos em casa contra times do bloco de cima. Foi quase um jogo, um resultado, entre aspas, negociado. Tipo, ninguém ficou zangado. Aí não, aí são confrontos eliminatórios. E o gol do Barcos no Allianz Parque, logo no começo dos cinco minutos, impôs o Palmeiras em uma situação em que é preciso mais do que a ligação direta, o chutão. E o elenco permite isso, mais do que isso, muito mais do que isso. É óbvio que sim. Por isso falamos aqui sobre o gol do América Mineiro contra o São Paulo, trocando o passo por mais de um minuto com o 18º elenco em orçamento do Campeonato Brasileiro, da Série A. Mas essa não é a filosofia. Repito, já falei antes aqui, eu não acho que o problema seja o Escolari. Fizeram a opção por ele. É essa a forma de trabalhar dele. Ele nunca disse para alguém que está repaginado, versão 2.0, 2019, com farol de milha, nada disso. Ele é o mesmo de ser. Não mudou nada, lembra quando os carros antigamente tinham esse adereço como um diferencial? É verdade. Faróis de milha. Teto solar. Teto solar, né? Então, ele é isso aí. Agora, o que eu acho impressionante é que, por conta de algumas vitórias contra, e é uma constatação, os times do bloco de baixo da tabela, ele pode até ganhar um brasileiro e vencer todos os grandes adversários que terão pela frente. Ainda não aconteceu. Não se discute a forma de jogar. É isso que eu acho impressionante. O torcedor, tudo bem, ele não está nem aí. Ele está preocupado só com o resultado. Salvo aqueles mais exigentes ou saudosistas, que pensam na academia e são mais puristas. Ou até os mais jovens, mas que veem, de repente, futebol na Europa. E pensam, pô, meu time podia jogar um pouquinho parecido com esse, mas não essa coisa, né? Mas não, só se olha para isso. E esses dois jogos com o Cruzeiro colocaram o Palmeiras diante quase de um espelho. Porque o time do Mano faz tudo o que o time do Escolare faz. E, novamente, saiu em vantagem, fez 1x0, e aí é um problema. Porque o time não consegue. Se ele não tem espaço, ele não consegue jogar. A não ser no jogo aleatório, no cruzamento, bola aérea. O gol foi quando? O gol na cabeçada. Foram várias, nove finalizações certas, se não me engano, no jogo de ida, fora as erradas. Mas não foi para o gol, porque nenhuma em boas condições. A defesa do Cruzeiro ficou ali bem trancada, então, quando arrematava, não levava tanto perigo. E essa é uma questão importante. Porque, geralmente, isso aí funciona por um período, período curto. Mas esse elenco do Palmeiras é para jogar, gente, mais futebol. Mais futebol. E não funcionou. Talvez se o Palmeiras fizesse 1x0 aqui com 5 minutos, estivesse hoje classificado. Porque aí os papéis se inverteriam. E essa acho que é uma grande questão. Que é pouco falada. Porque a gente vive no país do resultadismo. Então, se venceu, está tudo bem. Se perdeu, tudo é ruim. Então, é difícil isso. Agora, nesse aspecto, para o Mano Menezes, que vem trabalhando com o Cruzeiro, com essa proposta que o Mauro descreveu, eliminar o Palmeiras, dois anos consecutivos, é um marco. O Palmeiras não ganha do Cruzeiro desde 2015, quando eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil, no caminho para o título. É, é isso mesmo. Já é bastante tempo sem ganhar esse confronto direto. E aí, pensando para a final, né? O Cruzeiro é muito bom nisso aí. Cara, é o seguinte, não vai ter jogo, velho. Pode trabalhar a bola aí o que você quiser e tal. Mas, a entrada da minha área está fechadinha, os dois volantes trabalham muito bem, o Henrique, o Lucas Silva. Imaginou o Corinthians contra o Silvio. E é esse o ponto, né? Acho que isso vai pedir do Cruzeiro que assuma mais as rédeas desse confronto. Sim. Até porque se deu mal, às vezes, que enfrentou o Corinthians esse ano, né? Perdeu recentemente até em Itaquera. Isso, e amistosos também. Não conseguiu ganhar, mesmo lá no Mineirão, né? Não é isso? É, o histórico recente. Durante a Copa, é. Abordando os goleiros. Tem um fã de esportes aqui, o Yuri Palmeirense, diz... O Palmeiras tem três goleiros e o escolhido para ser titular é o pior dos três. É o Everton, ele faz a comparação com o Jailson e Pras. Eu acho isso. O Everton sai do jeito que saiu no lance do gol do Barcos. O Diego Alves, ele dá um passo para dentro, um pouco antes da batida do Pedrinho. E diga-se, no primeiro tempo, ele cai ali, parecia até que ia ser substituído. Tem a perda em fachada e tudo mais. E do outro lado, mesmo sem defesas milagrosas, hoje, os outros dois foram muito bem, né? O Fábio e o Cássio. Colaboraram muito para a classificação. De Cruzeiro e Corinthians, especificamente. Eu acho que tem uma categoria de goleiros no futebol brasileiro de alto nível e de identificados umbilicalmente com seus times. O Everton não é. Pode até vir a ser algum dia. O Fábio está nas duas categorias. Ele está... O Cássio também. O Cássio também. O Vitor, né? Você vai vendo, são caras assim e que crescem nesses momentos, né? A gente ficava... E eu acho que o Fábio, no confronto, ele já foi protagonista no primeiro jogo, pegou muito e teve o lance duvidoso do final do jogo, falta ou não no Fábio. Aquela polêmica toda. E hoje, a gente fica discutindo tanto, quando a gente fala do Fábio, teve um momento que parecia que o Fábio ia perder a condição para o Rafael. Que é um belíssimo goleiro, eu digo. Que é um ótimo goleiro. Mas o Fábio voltou e acho que até, de forma surpreendente, voltou a forma e está pegando muito. E o Cássio é outra situação também. O Cássio parecia um momento que ia perder a posição para o Walter. E é interessante isso. Os dois, em algum momento, estiveram mal de forma física. Exatamente. E aí se sentiram ameaçados de alguma maneira, tanto o Walter de um lado quanto o Rafael do outro e reagiram. E recuperaram a posição indiscutivelmente. E é um duelo interessante. Até porque é um final que pode acabar nos pênaltis também, né? Ano passado era uma disputa meio desigual, vamos dizer assim, na decisão por pênaltis, né? O goleiro do Flamengo era o Muralha. A diferença... Esse ano, se isso acontecer, os dois estão muito bem servidos ali, né? Em relação ao Palmeiras, foi uma opção... Eu acho que o Palmeiras tem três goleiros bons, nenhum é do nível do Fábio, hoje. Estão muito distantes, como estava o Muralha no ano passado? Não. Mas não estão no nível decisivo que o Fábio atingiu. E acho que isso é um... O Cruzeiro, nas suas classificações, algumas dramáticas, contou muito com o Fábio nesse período todo da Copa do Brasil. É incrível, é incrível o ano do Fábio. O time perde o jogo, ele pega três pênaltis. É, não só isso, né? É, é incrível. O que está jogando o goleiro do Cruzeiro é uma barbaridade, uma enormidade. Nós vamos a um intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. É claro, inclusive a ESPN está fazendo a transmissão do que acontece nos vestiários, né? Estamos no aguardo da entrevista do técnico Maurício Barbieri, talvez em relação à crise, né? A mais aguardada dessa noite. Será que existe a possibilidade da demissão do Barbieri? Ele ainda não se posicionou para conversar com a imprensa, mas a gente está aqui. Tem o Sport Center, logo depois do Linha de Passe. O Sport Center vai trazer todos os detalhes dos dois vestiários em São Paulo, em Belo Horizonte, claro, mas a gente está aqui, estamos monitorando o que acontece nos vestiários alegres e tristes dos dois lados, dos dois estágios. Três comerenses foram expulsos após o jogo. Três? Três. Diogo Barbosa, Thiago Santos e Mike. E o Sassá por parte do Cruzeiro. Lembrando que a automática eles só cumpririam na competição, mas se eles pegarem, lembra o caso do André Santos, do Everton, né? Aqueles casos do... Da portuguesa. É, se pegarem um gancho de suspensão de tribunal, eles têm que cumprir o brasileiro. É, mas eles cumpriram na competição nacional. É, é. Se eu for fazer uma correção, eu peguei um número desatualizado. Na verdade, na gestão bandeira, são 24 taças que o Flamengo disputou e ganhou três com essa eliminação. Em 21 competições, entre Carioca, não estou contando o Taça Rio, Taça Guanabara, não. O Flamengo fracassou em 21. É, é bastante coisa. É um bocado, né? É bastante. E ganhou dois estaduais e uma Copa do Brasil com um brotador de seus Blue Caps. O fã do esporte é testemunha que, na segunda-feira, eu recomendei aqui ao Maurício Barbieri que mantivesse o time que havia vencido o Galo. Ele não me ouviu. Pode chamar o intervalo. Intervalo já voltava. É, 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 é Tchau.